O grupo Coliseu da Cidade de Passos surgiu em maio de 1998. Conta com atores experientes e um vasto currículo de espetáculos, dentre eles, a louca história dos vampiros, a viúva do diabo, entre outros. No último final de semana, Carmo do Rio Claro recebeu este renomado grupo, com a peça Ser ou Não Ser. A peça conta a história de Odler Cristal, encenado por Pedrinho, que é um artista em início de carreira. Que tenta fazer sucesso no mundo teatral. Passando por muitas dificuldades, Odler tenta levar seu espetáculo a todos, em incansáveis tentativas. O auditório municipal Carmelita Figueiredo Santana, recebeu sábado e domingo, 22 e 23 de setembro, a peça teatral Ser ou Não Ser, com o grupo teatral de Passos Coliseu. E eu estou com os três irmãos que compõem a peça. Pode se apresentar. Meu nome é Pedrinho, Pedrinho Silva, e eu faço o personagem central da peça, que é o Odler Cristal, ele que está nesse dilema de ser ou não ser artista. Então ele está tentando conseguir conquistar um lugar ao sol como artista. Qual o seu nome e sua participação no elenco? Bom, meu nome é PC Silva, eu sou ator também, faço vários personagens. E você? Meu nome é Edu, também no espetáculo eu faço três personagens. Faço um amigo empresário do personagem central, que é do Pedrinho. Faço uma cumbero e faço uma bicha lá também, que faz personagens junto com ele, na cena de um banco, muito legal, muito engraçada. A peça é show de bola. O Coliseu é garantia certa de entretenimento e qualidade e um trabalho sério e de confiança, mostrado nos 14 anos de sucesso do grupo Coliseu de Teatro. Recentemente, o grupo esteve no Centro Cultural de Lisboa, Portugal, por 13 dias em turnê. Retornando da Europa, Carmo do Rio Claro foi a primeira cidade a receber um espetáculo na região. Com o talento passado de pais para filhos, Carlos relata quando enxergou o potencial dos artistas. Surgiu com eles adolescente, numa escola de passos, e eles começaram a fazer teatro. Eu, mas a minha esposa já fazíamos teatro. E resolvemos criar o nosso próprio grupo de teatro. Acontece que, falou, como será o nome desse grupo? Aí nós pensamos no nome de peso, né? Que é o Coliseu. O grupo Coliseu já convida a todos para um novo projeto, Cowboys Fora da Lei. Peça que contará com 16 integrantes, e será apresentada no Roteiro da Cidade de Passos, de 11 a 28 de outubro, às 20 horas. Grupo Coliseu, ser ou não ser, tem tudo a ver com o Brasil de hoje. Com o Brasil, você vai simplesmente, eu sou o Bercô. Eu sei que é da voz, eu sou o Bercô. 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 Obrigado.